Aqui é a parte das costas, eu deixei aqui, ó, 2 centímetros, ficou mais ou menos 2 centímetros, 2 centímetros e meio, pra poder deixar a costura do zíper. Eu fiz a base normal da modelagem. Aí, aqui, ó, o ombro da menina é com 9 centímetros, só que daí eu deixei 1 centímetro pra costura do ombro e 1 pra costura da cava. Aqui ficou com 11 centímetros. A manguinha que ela quer, isso aqui é uma manga, ó, não parece, mas é uma manga. Essa manguinha aqui, ela ficou com 12 centímetros, porque ela quer uma manga com 11, ficou com 12. Aí, vem o traçado normal, vai pinta aqui nas costas, a marcação da pince. As costas é basiquinho, esse modelo. A parte das costas é esse aqui, simples de tudo. Aí, deixa eu virar aqui pra gente ver a parte da frente. Essa aqui é a parte da frente. O mesmo tanto que eu deixei na parte do ombro, lá nas costas, deixei aqui na frente também. Com 11 centímetros aqui de ombro, mais 11 centímetros de manga, que ela é uma manguinha reta, vem até aqui. Risquei. Aqui é a parte da frente, que é o pedacinho branco, ó. Aí, eu vou recortar pra vocês verem mais ou menos como que ele vai ficar. E aí, eu vou recortar o tesouro. Seguir? Não, seguir o jeito que tá o corte. Aí, aqui, ó. Vou começar a cortar aqui. Deu pra pegar bem aí a parte da frente? A gente começa aqui, ó. Corta daqui até aqui. Vem aqui. Essa daqui, ó. Esse pedacinho de nada é a parte da frente. Aqui, o tecido vai tá dobrado, que vai ficar o meinho. Que vai dar o meio da frente. Vou colocar aqui. Essa manguinha aqui tem um segredinho aí. Ela vai ser cortada depois. Aqui é a parte branca, que vai no meio. Vem até o meio da pinça aqui, ó. Que ele vai sair fora. E corta essa parte aqui. E vai sair fora também. Ele vai ficar assim. Que essa pinça aqui, ela vai sair toda fora. Porque, como tem um recorte... Aí, vamos aqui. Cortando. Aqui, assim. Aqui é o meio da frente. Aqui, a gente vai tirar essa pinça. Que sobrou aqui. E vamos pra lateral. E vamos lá. Aqui, saiu a parte da frente. Quando você terminar essa parte aqui, ó. Você só tira aqui um pouquinho. Um meio centímetrozinho. E aqui, ó. Você dá uma... Leve arrumada também. Pra ele ficar mais certinho assim. Aí, aqui é a parte da frente. Essa manga, a gente vai deixar aqui. Vamos cortar as costas. Pra eu poder explicar pra vocês ali o segredinho da manga. Que sobrou. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Nessa manga, uma a gente vai cortar, a outra a gente deixa no papel. Então, ficou um pro lado pro outro, ele não vai ficar certo. A gente vai ter que virar assim, ó. Coloca as duas pontas aqui, é desse lado, ó. Elas vão ficar juntas. Aí, aqui ela vai abrir um pouquinho. Aí, ó, a gente vem aqui com a cola. E você coloca aqui, ó. A pontinha junto com a outra pontinha. Ele tem que ficar reto. Aí, ele vai dar essa abertura. Aqui vai ficar assim. E aqui você vem e faz a curvinha do amando. Aqui você vai ter a frente e as costas. Porque se não fizer isso, ela fica menor. Aí, a parte da frente e a parte das costas. Como elas são iguais, aí você só acerta. Se elas ficarem as duas do mesmo tamanhozinho, ó. Faz isso. Aqui tá a manga. Aqui vai ser o lado reto. E aqui vai ser o lado que vai ser pregado. Deixa eu tirar isso aqui. Vai ficar assim. Aí, aqui, ó. Tá. A parte da frente. A outra aqui, ó. Que vai aqui. Deixa eu só chegar esses papéis aqui pra cá. Pra vocês visualizarem bem aqui. Vai ficar assim. Essa parte aqui, ó. Vai tá assim. Que vai encaixar direitinho. Vem essa que vai ficar bem aqui, ó. Assim. Na verdade, ela vai tá assim, ó. Aqui vem esse pedacinho. Aqui. E a manga vai estar assim. Que aí, aqui. Papel não vai encaixar direitinho, né. Mas, na hora de colocar, ela fica toda encaixadinha. Essa parte aqui, ó. Vai ser cortada quatro vezes. Porque ela é dupla. Então, essa parte aqui tem que tá cortada quatro vezes. Essa daqui tem que ser duas vezes. Porque ela é dupla. E aqui vem a dobra do tecido. Aqui, você tem que cortar essa parte aqui, ó. Do meio da frente, dobrado. Não pode esquecer. Essa daqui também, ó. É dobrado. Que aí, se você quiser, você pode cortar uma ou duas vezes. Né? Depende do tecido que você vai tá usando. Essa daqui é uma parte, uma vez só. Uma vez só. As costas. Que é duas vezes também, né. Aqui. E aqui em cima, você corta o revel por aqui mesmo. Eu cortei um revel, mais ou menos, de uns três centímetros. Aí, você risca o revel por aqui e já corta. Então, não tem muito segredo. É simplesinho de fazer. Espero que vocês gostem.